Eu vi no meio da rua. Bristol tem... Você tá vendo a cor da divisória? Eu vi, eu vi. Aqui é o desfile de 7 de setembro. O desfile de 4 de julho mais antigo do país. Então vem um monte de gente. Eles fazem os fogos no dia 3 de julho. E no dia 4 tem o desfile. Invariavelmente nós estamos em outro lugar. A gente não tá aqui porque a gente não fez. Isso daqui é a prefeitura? Não, aqui é uma escola. É escola? É. Nós entramos por aqui quando nós viemos pra... O Beehive ali. Ah, é por isso. Eu vou por aqui pra onde vocês passaram. Pra onde vocês passaram. Mas vamos por ali. Ah tá, pronto. Então melhor ainda. Esse banheiro público é o banheiro público, tirando o europeu, mais limpo que tem nos Estados Unidos. Uau. Nós andamos por aqui. Independente. É. Aqui tem esse... Eles fazem uns concertos, uns shows e tal. Na semana anterior ao 4 de julho. Aqui tem uma loja de sorvete que fecha a partir do Labor Day, mas agora... Sabe aqueles sorvetes enormes que eu tava dizendo? Aquele pequenininho. Aquele pequenininho. É, aqui. Acho que eles abrem ao meio dia. E aqui é um restaurante de frutos do mar, muito bom. Um dia que eu vou arrumar uma vaga, eu vou ter que voltar pra arrumar uma vaga. Ou eu vou mais à frente. Isso aqui é realmente de 1700, de 1600, de 1700 e qualquer coisa. Vou parar aqui. E aí, eu vou ter que ir embora. E aí, eu vou ter que ir embora. Tuo, eu vou ter que ir embora, sim.